Quem olhava pra José, o pequeno sonhador Não imaginava o que eu iria fazer Quem olhava pra Davi no campo cuidando de ovelhas Não imaginava o que eu iria fazer Quem olha pra você passando esse processo Não imagina o projeto que eu tenho pra você Só continua firme em minha presença Que a sua história eu vou mudar Pois eu sou Deus dos pequeninos Eu sou Deus dos abatidos Eu sou Deus daqueles que ninguém ganado Vou pegar os que não são Pra confundir os que acham que são Eu sou Deus que te levanta Eu sou Deus que dou vitória E eu decidi Eu vou mudar a sua vida E tudo que estava perdido Vou restituir agora Haverá um hino pra você cantar Haverá uma mesa no deserto Restituem toda a sua vida E o que estava morto, ressuscitou Haverá um hino pra você cantar Haverá uma mesa no deserto Haverá uma mesa no deserto Restituem toda a sua vida E o que estava morto, ressuscitou Quem olha pra você passando esse processo Não imagina o projeto que eu tenho pra você Só continua firme em minha presença Que a sua história eu vou mudar Pois eu sou Deus dos pequeninos Eu sou Deus dos abatidos Eu sou Deus daqueles que ninguém dá nada Vou pegar os que não são Pra confundir os que acham que são Eu sou Deus que te levanta Eu sou Deus que dou vitória E eu decidi Eu vou mudar sua vida E tudo que estava perdido Vou restituir agora Haverá um hino pra você cantar Haverá uma mesa no deserto Restituem toda a sua vida E o que estava morto, ressuscitou No deserto Restituem toda a sua vida E o que estava morto, ressuscitou Quem olha pra você passando esse processo Não imagina o projeto que eu tenho pra você Só continua firme a presença Que a sua história eu vou mudar Legenda por Sônia Ruberti